E isso se tornou uma canção que eu realmente gosto. O tempo que o senhor está perdendo, discutindo comigo nessa ligação, você já tinha bloqueado 1.008. Você não tem educação. Nenhuma. Eu estou vendo isso. Bloqueia a porta do celular. Agora eu não vou bloquear. Não vai bloquear? Não, não vou. Não vai bloquear? Não vou. Peraí, você é pago para isso. Não quero e não vou bloquear, porque eu não quero. Você é empregado para isso. É, mas eu não vou bloquear. Você recebe para isso. É, mas eu não vou bloquear, não quero. Estou com a mínima vontade. Você quer fazer o seu trabalho? Não vou fazer, por causa que eu fui muito maltratada nessa ligação, fui muito humilhada. Eu não quero fazer. Ah, você não quer fazer? Não. Você pode dar o seu nome? Não vou dar. Você conseguiu entrar aí com o currículo? Isso. Inclusive, a sua mãe, a sua mãe era a minha cacetinha. Hum, na paz e na calma, está começando mais um bloco social. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. As maiores fofocas para vocês estão chegando. Oi, galera. E aí? Tudo bom com você? Está sabendo que a Anitta faz planos para ser mamãe? Isso mesmo. Ela revelou em entrevista à revista Vogue no Instagram que está pretendendo sim. Está estudando, já está fazendo todos os seus planos para ser mamãe. E um fato chamou a atenção de muita gente, é que durante a entrevista, Anitta disse que não precisa de homem para ser mamãe, nem para adotar, nem se for um filho natural dela mesma. Como assim? Ela disse que já tentou várias vezes, já foi à procura de vários homens, como todo mundo sabe, Anitta já foi casada, Anitta já teve o Gui Araújo como namorado sério, mas os relacionamentos da morena de Honório e Gugel não dão muito certo. Ela avisou que está com hoje com 27 anos, mas com 30 e poucos, 30 e pouquinhos, ela pretende parar um pouco a carreira e se dedicar aos filhos. Não será só um, ela pretende ter mais um, dois, três e quem sabe até adotar. Anitta lembrou muito a Susha Meneghel, que muita gente lembra que Sacha, claro, tem pai, mas foi quase uma produção independente. E aí, a mulher não precisa de homem para ser mamãe, sim ou não? Mas olha que bafão! Quem curte as novelas da Record, as novelas de muito amor e também de muita bíblia na Record, já deve ter visto o galã Léo Rosa. Ele deu várias entrevistas essa semana para vários sites e comentou que é difícil receber dinheiro da Record. Como assim? Ele já teve o contrato renovado com a Record por três vezes, fez várias novelas de sucesso lá na casa. Mas, quando o assunto é pagamento de reprises, ele diz que tem que ficar ligando para a Record, quase implorando o seu dinheiro. Isso mesmo, ele já viveu a novela Vidas ou Portas, Amor e Intrigas e também está no ar em Escrava Mãe. A Record diz que não, que leva um tempo para pagar esse dinheiro. Por exemplo, Escrava Mãe está no ar aí, a novela só paga, a Record só paga após 90 dias. Ele deu entrevista ao Léo Dias e diz que jamais voltará a trabalhar na Record. Por quê? Porque, segundo ele, o problema é a Igreja Universal, que foi feliz, que é muito grato à Record pela oportunidade que deu. Mas ele segue o candomblé e, para entrar na Record, ele tinha que esconder, por exemplo, seus guias, deixar no carro. E ele se sentia muito incomodado. Ele também está tratando um câncer, está quase recuperado e muita gente está torcendo. Parece que essas entrevistas que ele anda dando, estão dando o que falar. Mas você concorda ou discorda? Olha só, só uma rapidinha. O cantor Fernando Zó, sertanejo da dupla Fernando e Sorocaba, sofreu um acidente próximo à cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. Ele estava indo para um compromisso profissional e aí, devido à chuva, perdeu o controle do carro. Muita gente ficou preocupada com o que estava acontecendo com o cantor, mas, segundo sua assessoria, ele já está em casa, só se acalmando do susto. Hum, como assim? Luciana Gimenez vai deixar a RedeTV? Vai partir para a Band? Bom, deixa eu te explicar essa história que deixou muitos fãs preocupados. Alguns animados e até alguns chorando. É que Mariana Godói e Edu Guedes foram participar do Melhor da Tarde com a Kátia Fonseca para anunciar seus novos programas na Band. Durante os signos que é dito lá no programa da Kátia Fonseca, foi revelado o signo de escorpião e aí foi que o nome de Luciana Gimenez foi parar na conversa. Mariana Godói citou Luciana Gimenez e disse, Olha, Lu, cabe você aqui, vem pra cá também. Como assim? É que Mariana Godói era da RedeTV, o Edu Guedes também e ainda os jornalistas Cintia Lima, Alex Sampaio e Rafael Pessina. Todos eram da RedeTV e Mariana Godói fez questão de frisar. Olha, metade da RedeTV está aqui. No mesmo momento, muita gente nas redes sociais comentou, Como assim? Além da Mariana Godói sair da RedeTV, ela ainda convidou a Luciana Gimenez para a Band? Pode ou não pode? Muita gente diz que foi muito fraco da parte da Mariana Godói lançar esse tipo de brincadeira, esse tipo de possibilidade, já que ela tinha trabalhado na RedeTV. Como assim? Quer tirar os outros artistas da casa? No final, Mariana Godói sentiu que tinha falado alguma coisa que não deveria, pediu desculpas à RedeTV e também pediu desculpas aos fãs da Luciana Gimenez. Mas aí eu quero saber de você. Já faz um tempo que Luciana Gimenez quer deixar a RedeTV. Será que seria uma boa pra ela deixar a RedeTV e ir pra Band? Muita gente acredita que ela vai pra Record. Muita gente diz que quem sabe Silvio Santos vai fazer dela uma nova Hebe, uma nova Adriana Galisteu. E você? O que acha? Luciana Gimenez deveria deixar a RedeTV? Sim ou não? Hum, mas vamos falar dele. Eduardo Costa na Globo, no Plim Plim. Pode ou não pode? É que o cantor tá gravando, ou tá produzindo, tá começando todo aquele projeto de um DVD no Pantanal. Ele se diz defensor do Pantanal, defende que turistas vão ao Pantanal, mas não levem peixes, não levem animais, também se diz preocupado com as queimadas. E aí a Globo vai começar a gravar em 2021 o remake da novela da manchete Pantanal. Eduardo Costa, segundo Léo Dias, é um dos possíveis cantores na trama que poderiam fazer uma participação especial, também poderia ter uma música inclusa nesse remake. Bom, muita gente acredita que não. Muita gente acredita que apesar do Eduardo Costa querer, pretender, ter esse sonho de participar de uma novela da Globo, ele não tem mais espaço na emissora da família do Roberto Marinho. Como assim? Muita gente lembra dos problemas que ele levou pra Globo com o Fernanda Lima, com o final do Amor e Sexo, também se envolveu muito em questões políticas com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e aí, quando ele participou no último ano do programa Altas Horas, Muitos foram os fãs, muitas foram as pessoas que criticaram. De lá pra cá, o Eduardo Costa não apareceu mais na Globo. Muita gente diz que a emissora quer vê-lo de longe, mas, segundo Léo Dias, parece que alguém quer ter o Eduardo Costa de volta à Globo e como ator em Pantanal. Mas eu quero saber a sua opinião. Depois de tanta treta, foi muita treta, tem vaga pra Eduardo Costa na Globo? Será que o Eduardo vai pedir desculpas à Globo? Vai passar panos quentes em todo o passado, em tudo que aconteceu de dois anos pra cá? E vai participar da novela Pantanal, sim ou não? O que é que você acha? Tem vaga pra um cantor setanejo na novela Pantanal? Poderia ser Zezé de Camargo, poderia ser Gustavo Lima, poderia ser o Eduardo Costa, ou poderia ser outro, ou nenhum. O que é que você acha do remake de Pantanal? Tem vaga pra Eduardo Costa? Sim ou não? Então você já sabe, curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, que todo dia, mas todo dia mesmo tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social. Beijão, tchau, tchau.